A substituta do Cassius, mãe do tema, joga dourada ficará com inveja, o terror dos ataques na desenharia e também dos alvos únicos, hoje nós vamos falar um pouquinho da parte da Dicoruja, a próxima é X, ou seja, muitos jogadores não estão muito hypados com ela para falar a verdade, eu vi aí os comentários achando que ela não teria um potencial assim para ser uma personagem muito AP, eu estou bem hypado com a parte da Dicoruja, realmente ela parece que ela faz pouca coisa, mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ela apresenta poder mudar bastante aí o meta, principalmente para neutralizar os atacantes ou alguns suportes com sua vibe de controle e com sua vibe de reflexão de dano, que para quem já acompanha aqui o canal e acompanha os vídeos de PVP sabe que eu amo build de reflexão de dano e eu tenho uma boa taxa de vitória com a build de reflexão de dano, então bora conferir como a parte da Dicoruja poderá mudar o meta. Nesse vídeo eu não vou mostrar a gameplay da parte da Dicoruja, já trouxe o vídeo aí mostrando as minhas primeiras impressões sobre ela, como é a sua gameplay, nesse vídeo eu vou só recapitular como que é as skills dela para quem não se lembra e falar como ela pode impactar no meta, colocando algumas unidades, meta hoje que nós temos no game, que para vocês, nossa, abrir a mente para quem ainda não parou para analisar essa personagem, chegará talvez daqui a dois dias lá no servidor chinês, né? Hoje em segunda-feira não chegou nenhuma informação sobre ela, que ela teve alguma alteração, ou seja, a Tencent está gostando do jeito que ela está. Então o ataque básico da partida Dicoruja, ela simplesmente aumenta a taxa de contra-ataque que ela pode dar ao sofrer ataques, tipo ao Shiryu Divino, né? Quando ele não está com a sua última skill no nível máximo. A segunda skill, que é a principal skill dela também, ela vai gastar apenas um de energia e ficar com o inimigo controlado por duas rodadas, a vibe dos Minos e dos Shun-Ah, beleza? Só que aí eles vão ficar entre a violência diária, todo mundo sendo obrigado a dar ataques básicos um no outro, e ela ainda vai aumentar a redução de dano que ela vai sofrer, né? 30% a menos, ou seja, ela vai ficar ainda mais tanker. Porém, o dano sofrido pelo alvo selecionado vai ser aumentado, os demais do inimigo o dano será reduzido. Isso é bem da hora, mas tem que ter cautela, né? Temos muitos personagens que tem bastante efeitos aí com ataque básico e obviamente passivamente. E a sua skill 3, ela vai ter aí o seu bonificação de reflexão de dano, que eu acho que é um dos diferenciais aqui, beleza? Na nossa amiguinha, ela ainda vai dar os contra-ataques no alvo que está também lá no duelo com ela. E no Vigia da Coruja, ela vai distribuir essa reflexão de dano para toda a sua equipe, estilo a Serafina, porém vai ser a metade do que ela conseguiu acumular de reflexão de dano também. E ela pode desviar até dois ataques por rodada para ela. Então, o inimigo tentou selecionar alguém, tentou controlar alguém com camos, algum alvo selecionado, vai diretamente para a parte da Coruja. Isso aí é bem legal nela. Agora eu vou mostrar para vocês algumas estratégias que a parte da Coruja poderá utilizar para neutralizar os inimigos. Imagina ela neutralizando esses inimigos. E além de neutralizar, ela ainda vai causar dano passivamente com reflexão de dano que o seu time vai sofrer. Então, por exemplo, esses aqui, esses SSX, que são bastante meta. Dá para você usar o Defteros ou o Wish, né, para acelerar e já marcar o duelo aí com alguém também. Então, imagina aí o Ogseus no duelo dando ataque básico e você já vem com uma build de Serafina e Thanatos. Cara, isso aí é muito, muito bom. Aí uma Sasha que não ativa o plano, né. Temos aí também a Serafina, a Persephone, né, que vai marcar sempre a semente dela ou deixar de ativar as sementes. O Oneiros, que não vai ficar dando a seleção, né, que o inimigo deseja neutralizar. Só vai neutralizar passivamente a Serafina, que... Eu falei de Serafina, que é Oneiros, eu falei. Serafina aqui, ela só vai dar tsunami, o ataque básico sempre na nossa amiga Partida, Partida, né, não sei como é que pronuncia Partida, Partita ou Partida. Mas enfim, o Alone, que vai ficar lá possuidinho, mas vai dar só seu ataque básico que ainda faz ele perder pontos de vida. Pegando aqui também, ó, o Atacantes em Área, estilo Oneiros, estilo aqui também Thanatão, por exemplo, né. Esses Atacantes em Área vão sofrer muito com a partida, né. Outros que você poderá controlar, é, suportes como a June, que a gente odeia, ou se você tiver aceleração, uma Saori, um Cannon sempre dando aí ataque básico. O Shunon dando do Futurno aí pro Cannon, pro nosso Shura Divino. Money Gold não ativa aí o seu planinho pra ficar dando ataque no final da rodada. A Comandante não vai chamar Flagelo, Shuru não ativa escudo. Dá pra utilizá-la estrategicamente como um controle normal, isso aí é bem legal. Porém, ao contrário da maioria dos controles que nós temos hoje no game, ela ainda vai causar um dano passivamente, com reflexão de dano. E cuidado, né, pra quando o inimigo tiver isso aqui, eles vão ficar com medo. É um Money Gold que causa muito dano, Thanatos, Exclamação, Usano, Icekill 3, Exclamação, Oneros, o próprio Shura, depois que arranca o escudinho, né, do Shura. Até mesmo o Milão Divino ali, dando os seus Atacantes em Área. Eles vão sofrer muito dano para quando eles atacarem, inclusive sendo eliminados também. E se você tiver um Abafka com a partida de Coruja, vai diminuir a cura do inimigo, caso este o tenha. Isso aí é muito legal. Então, ao mesmo tempo que ela consegue controlar alguns inimigos aqui, neutralizar algum inimigo, dando aquele 1x1, né, eu perco uma unidade e o inimigo perde outra, a partida. Ela vai causar o dano passivamente, sofrendo o dano e refletindo o dano da sua equipe, beleza? Igual a Sasha faz hoje em dia, igual é o Odisseus faz hoje em dia quando ele ativa lá a sua reflexão de dano na sua equipe. É muito AP, beleza? E ainda por cima, ela poderá salvar oportunamente, porque o meta está com bastante atacante em área. Ela pode ativar o desvio de ataque, né, e obrigando que o inimigo ataque ela. Lembrando que se ela desviar o ataque para ela, ela ainda vai ter a redução de dano. Isso é muito, muito quebrado no meu ponto de vista, tá certo? Parceiros, né, que poderão ser utilizados aí, que potencializar, vai potencializar a nossa partida de Coruja. A Albáfrica, como já disse, né, porque uma reflexão de dano é muito bom, uma abdia de reflexão de dano com a Albáfrica, porque o que incomoda é que mesmo que você reflete o dano, o inimigo fica curando tudo que refletiu. Então, qualquer bloqueio de cura é bom. Então, hoje o melhor é o Albáfrica. Mas, por exemplo, uma Sasha, né, uma Sasha e um Odisseus, eles vão aumentar ainda mais a reflexão de dano. Isso aqui é muito quebrado, você potencializar demais. Mais um Mist, né, também que é outro aí que reflete bastante o dano e é OP demais. O Death Terus, que poderá fazer que eles combinam, né, que a gente usa aí de Minus, que a gente usa de Jogo Divino, usa de Aldebo Divino. Lembrando que a partida é um de energia a menos, então vai sair mais barato ainda para usar o controle da partida. Isso aí é bem legal. Usar uma cura, né, apinal de contas, a partida, ela vai ficar sofrendo bastante dano. Tanto do alvo, que talvez quem ela selecionou possa causar dano, como também, né, ela vai desviar ataques para ela. Isso aí pode incomodar demais dela sofrer mais dano. Então, uma cura é bem-vinda para a partida e cura combina muito com a reflexão de dano. Por quê? Para você refletir mais dano, você tem que ter mais recuperação de vida. Então, Saori, Hipnos, Odisseus, combina muito com a partida. A partida vai ficar top com cura no time. E proteção, Shun Divino, Shun Sapuri, o próprio Shiryu Divino, ajudando ainda nosso contra-ataque também. Ó, vai ficar lindíssimo aí, porque é tipo quando aquele combinho insuportável do Shun mais o Oneiros. Vai ser quase a mesma coisa com a partida também, né. Você vai bloquear um, o Oneiros consegue bloquear dois, né, e esconde. A partida nem precisa se esconder, né, se esconde mais o Shun nessa situação e olha lá. E aí, vai ficar tankando, ela vai ficar chamando dano para a corrente do Shun e o Shun vai aumentar seu dano para usar a sua skill 3 também. Então, eu estou muito hypado para montar as builds da partida. Essas aqui são algumas das estratégias que ela poderá ter, tá certo? Como eu disse para vocês, ela é uma personagem que joga mais passivamente. Ela tem que só ativar a sua skill 2 a cada duas rodadas, né, rodada 1, 3, 5. É um custo de energia bem baixo, sobra energia para o Milho Divino, sobra energia aí, sei lá, para você gastar outras habilidades que gastam mais de energia na rodada 2, né, rodadas pares. Como um cano de gêmeos, um próprio Manigold que gasta aí bastante energia por rodada, a própria exclamação de Atena também. Será que desse jeito está vendo meus vídeos, vendo aí que eu estou postando bastante vídeo de reflexão de dano? Cara, eu estou gostando demais de usar build de reflexão de dano. Inclusive, se você não conhece aí dicas para usar personagens de reflexão de dano e quais são os melhores banimentos e os melhores cautas que tem aí para reflexão de dano, segue esse vídeo. Eu deixarei nos cards também de como você jogar bem aí com uma build de reflexão de dano. O último que eu postei foi esse aqui usando 4 reflex e, obviamente, eu estou bastante hypado em utilizar a partida, afinal de contas, ela vai ser mais um controle aí para incomodar bastante o time do inimigo. Não estou dizendo que a partida vai ser um personagem de AP, a gente tem muitos personagens aí, principalmente de build de tapinha, que vai incomodar bastante também. Ela também vai controlar um inimigo e, para quem não sabe, o inimigo vem com 6 unidades. Então, ela vai neutralizar 1 e 1. Então, se o inimigo tem 2, 3 atacantes, vai conseguir jogar e, obviamente, tem hoje vários atacantes que jogam passivamente, né? Temos aí o Tanato, que joga passivamente. O Shura não é bom para neutralizar, né? Então, dessa dica, o Milo Divino não é bom aí para neutralizar também. Ah, o inimigo tem um Cannon, por exemplo, mas aí o cara tem um Money Gold e tem um Tanato também. Então, ela vai neutralizar 1. Beleza, você se vira com os outros 5, mas, ainda por cima, ela vai devolver. Aquele dano sofrido pelos demais atacantes do inimigo. Isso aí que é legal da partida. É uma estratégia bem simples, mas uma estratégia que eu acredito que vai se tornar meta aí no game. E, né, vou só dar um spoiler aqui. Eu acredito que a gente vai ver mais partida do que Exclamação de Atenas CR. Né, vamos conferir se isso vai acontecer mesmo. Beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aí como que está o seu hype pela parte da Jucuruja. Amanhã eu vou apresentar a enquete na nota de atualização. Como que está o hype da galera. Se eles gostaram dela ou não. Beleza? E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Esses vídeos estarão nos carros, caso vocês tenham interesse em ver. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho